Nia, você tem informação de uma ponte aí, ponte Pirituba ou o que? Lembra da Pirituba Lapa? Aquela ponte que tá sendo construída ali na marginal do Tietê, né? Tietê. É, ela mesma. É uma reivindicação de 40 anos e tudo mais, então a gente tem uma informação aqui que é mais curiosa, né? Pra gente acompanhar em relação à situação da ponte Pirituba Lapa. Eu vou, eu tinha me esquecido de fazer isso antes, eu tô mandando aqui as fotos pro nosso suíter colocar as imagens aqui pra gente, porque encontraram restos arqueológicos naquela obra ali da ponte Pirituba Lapa, né? Na marginal do Tietê, esse material tá bem do ladinho do rio mesmo, né? Onde tá sendo feita uma escavação pra colocarem as estruturas ali da ponte. E o que que aconteceu lá? Acharam restos que seriam de uma maria fumaça de locomotivas, vagões e cadeiras que são ligados ali à história do bairro da Lapa. Eu não sabia. Eu descobri fazendo essa reportagem, inclusive, Joel, que o bairro da Lapa surgiu por causa da ferrovia que passava por ali, né? Ela trazia produtos do interior e a partir dali se dividiam pra que fosse feita, levassem pra outros pontos do interior, pra outros estados e pro litoral também. E aí, durante a escavação, encontraram esses itens. Dá pra ver partes ali da maria fumaça, das rodas grandonas que tinham na lateral dela. E aí, o que que aconteceu? Aquela área foi isolada e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, tá fazendo um levantamento desse material. E aí, eles vão determinar se, de fato, é esse material, que é do século XIX mesmo, ou não. Aí, pintou uma preocupação e foi isso que eu conversei com a Prefeitura pra saber se ia acontecer ou não. Lembra que encontraram material arqueológico lá na Praça 14 Bis, né? E isso atravancou muito o andamento da obra da linha 6 laranja. Aliás, essa estação tá só com 10% concluídos, enquanto o restante da linha laranja tá chegando em 60%. A Prefeitura respondeu que, por enquanto, não foi necessário paralisar a obra ali na marginal do Tietê. Que a área onde tá acontecendo essa escavação não atrapalha pra que o restante da obra aconteça na outra parte do canteiro de obras. Então, que o canteiro vai seguir, vai continuar funcionando e a ponte segue ali sendo construída. A ponte Piritubalapa, uma reivindicação de mais de 40 anos dos moradores ali da região, ela vai ligar os dois lados da Raimundo Pereira de Magalhães e a expectativa é que ela seja construída, seja entregue até o ano de 2026. Então, ficamos aí na expectativa pra que haja a entrega mesmo nesse período e tomara que não aconteça a paralisação da obra por esse motivo, né? Ah, muito bacana isso aí. Eu sou apaixonado por essas questões históricas. Nossa, isso me fascina, né? Eu já até disse pra vocês várias vezes que gosto de assistir principalmente filmes que retratam a antiguidade. E naquela série que eu comecei a assistir, que não me prendeu muito, a do Santos Dumont, fala muito disso, da Maria Fumaça, né? As linhas férreas aqui de São Paulo que cortam o nosso interior, cortavam principalmente o nosso interior, né? Eu via lá o café sendo transportado e tal. Isso faz... mexe muito com a imaginação da gente. Você falando agora das partes da Maria Fumaça, eu lembrei imediatamente. Porque recriaram de uma forma muito bonita nessa série do Santos Dumont. Ah, é? Que legal. Sim, tem uma... Você falou bastante dessa série. Recriaram bem, mas ela não me prendeu. Não sei se eu que tava meio disperso ou se ela não me entreteu. Vou até repensar agora em voltar pra ela. Eu vi, acho que, só uns três ou quatro episódios. Vale a pena voltar, sim. O cenário, a fotografia são fantásticos. Voltarei e trarei notícias a vocês. E eu fico imaginando quantas coisas, né? Que a gente deve ter paradas aí no subterrâneo, escondidas. E que a gente não sabe, né? E que fazem parte da história de São Paulo, como é o caso dessas locomotivas, né? Que passavam ali do ladinho do Rio Tietê. No lugar que hoje é ocupado por uma montoeira de carro, né? Perto da minha casa, lá em Ribeirão Preto. Uma casa que eu morei por muito tempo na minha infância. Passava o trem. Era uma... Nossa, um baita de um evento. E a gente vai colocar agora pra quem tá na nossa live. É a 12ª Mojiana. A gente vai colocar a imagem pra quem tá na nossa live aí. É uma área até que não é tão pequenininha, não. Mas dá pra ver ali umas rodas de ferro. Algumas partes da locomotiva. Um vagão, né? Que possivelmente era usado. Era uma locomotiva de carga, né? Que era usado... Parece um vagãozinho daqueles que carregam minério, né? É. Quando eu vi, eu pensei que fosse uma charrete até, mas não é. Era esse material que tava ali do lado da obra. E não tá tão longe da superfície. A escavação deve tá aí o quê? Quatro metros. Quatro, cinco metros, né? E aí esse material acabou ficando... Ficando esquecido com o tempo. Legal. Vamos aguardar os estudos. Os levantamentos do IFAM. É isso aí. Eu já te falei que tenho vontade de fazer isso, né? De, em algum momento da vida, comprar uma casa bem velha, bem antiga mesmo e restaurar. Casa de vó e reformar, você falou. Numa cidadezinha do interior. Ó. Tenho vontade? Não farei ainda, com certeza. Vamos lá. Vai começar com...